Mas como é que se faz a gestão de uma voz que diz mata a tua mãe, espeta um garfo na cara do teu pai, por exemplo? É complicado, desafiante. Eu acho que o que me permite fazer isso... Sim, mas a primeira vez que ouviu coisas deste género deve ter ficado aterrorizado ou não? Não, fiquei aterrorizado. Lembro-me que estava na mesa com o meu pai, mas só que o que me permite, eu estou numa família em que nós falamos de tudo e tudo é levado com o humor. E às vezes eu estou, na altura, em 2018, 2019, em que eu não sabia controlar, efetivamente, porque não aceitava estas vozes. Lembro-me de partilhar com a minha mana, por exemplo, e dizer, mana, eu estou a ouvir isto. E ela, oi Nilson, não estás a ouvir nada, porque o meu nome de casa é Nilson, não me chamam Célio. Mas eu acho que é um processo de aceitação, como tudo. A partir do momento em que nós aceitamos a nossa condição, nós somos isto ou nós temos isto... Mas para isso teve que fazer terapia, teve que estar acompanhado, não é? Sim, sem dúvida. E está medicado para isso também? Sim, sim. Eu costumo dizer que eu vivo no mundo ideal da saúde mental, porque eu aceito a minha doença. Não foi imediato, não foi imediato, mas é um processo. Aliás, tem aqui dois internamentos com dois surtos, não é? Foi um processo, não sei dizer exatamente quando, mas foi eu perceber que, ok, ou tu aceitas e segues a tua vida, ou então vais-te sempre estar aqui a martirizar por uma coisa que tu não consegues controlar. E o Célio quer dizer, portanto, que passa do terror, que certamente estas vozes infligiram no início, para a aceitação e para um convívio com as vozes, é isso? Sim, sim, sem dúvida. E às vezes... Mas aqui por intervenção técnica, portanto, da psicóloga e da medicação. Sim, psicóloga. Eu estou a tentar compreender. Sim, sim, sim. Eu faço, tenho uma psicóloga, como já referi, faço a medicação, que é um estabilizador de humor, e um antipsicótico, para além dos medicamentos para dormir, porque senão fica a noite toda que nem uma vela, como diz a minha mãe. Portanto, não dormir pode ser gatilho para uma situação dessas? Sim, sim. E eu, se não tomar os comprimidos, eu fico dias a fio sem dormir. Não consigo mesmo dormir. E então, isso pode ser um dos sinais, e é uma das mensagens que eu quero passar lá para casa. Quando nós... É comum nas perturbações mentais, quando nós estamos no limite de um burnout ou numa depressão, o nosso sono começa a ser perturbado. Portanto, pode ser um dos sinais que as pessoas podem estar atentas e que todos nós devíamos estar atentos para que estar... fazer... Ok, se calhar está na altura de ir a um psicólogo ou ir a um psiquiatra, mas isso no nosso país... Tem que-se pedir ajuda. Não pode ser tabu. Sim, mas isso no nosso país ainda não é muito... Muito...